A Justiça Eleitoral, no entanto, ela tem até setembro para analisar os pedidos, os registros das candidaturas. Acompanhe. A Justiça Eleitoral já encerrou o prazo para o registro de candidaturas. Com isso, já se definiu o total de candidatos a prefeito, vice e vereadores das eleições municipais de Três Lagoas. No entanto, a Justiça Eleitoral ainda tem um prazo para analisar todas as candidaturas, podendo deferir ou indeferir o pedido, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. Cada candidato em seja um processo, onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura, a avaliação de todos os documentos apresentados. Então, temos um prazo para julgar todos esses processos, é um prazo muito curto. Então, é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral, até julgar todos esses processos. Vai até quando? O julgamento até dia 16 de setembro. A gente recebe o pedido de registro, é feita a publicação do edital. A partir desta publicação, começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos. Devido a redução do número de vagas na Câmara Municipal, bem como a mudança na legislação eleitoral, em que partidos e federações só podem lançar 16 candidatos na cidade, o número de candidatos a vereador neste ano reduziu, se comparado a outros pleitos eleitorais. Os quatro candidatos a prefeito em Três Lagoas são Cassiano Maia, Rui Costa Neto, Vitor Wagner de Oliveira e Juvenal Ferreira. Com uma população de 132 mil habitantes e um eleitorado de 86 mil pessoas, Três Lagoas se prepara para uma eleição municipal marcada pela diversidade econômica dos quatro candidatos à prefeitura. Entre eles, Cassiano Maia, do PSDB, desponta como o mais abastado, com um patrimônio declarado de R$ 3.967.000. O também médico Rui Costa Neto, do DC, é o segundo mais rico, com um patrimônio de R$ 938.000. O candidato do PSTU, professor Vitor Wagner Neto de Oliveira, possui um patrimônio intermediário de R$ 506.000. Por outro lado, Juvenal Ferreira, do PRD, é o candidato com menor patrimônio, declarando apenas R$ 15.000. Seu Sebastião Rosa de Oliveira diz que vai votar, mas ainda não definiu os candidatos. Pretender a gente pretende, mas definir candidato até então não definir nenhum. Nem a mim é alguém de casa, não vem ninguém falar sobre política, entendeu? A propaganda eleitoral começou na última sexta-feira, período em que os candidatos já podem sair às ruas pedindo voto. Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto, se estendendo até o dia 3 de outubro. A propaganda nas ruas, por sua vez, segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores, como a proibição de outdoors, telemarketing, showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica.